O meu coração, que você não quis saber, atirou no chão Chora, chora, chora mais Mariazinha, vou levar a gaita embora, não tens gaita como a minha Chora, 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 chora mais mulher chorona, por causa do chora, chora, não tocas mais a sanfona outra vez Amada, chama-se Mariazinha, gosta de gaita afinada, e eu já fui às aulas dela, com a gaita preparada Não há nada como ela, para dar uma gaitada, depois da aula acabada, não me deixe ir embora Lá quer mais uma gaitada, e a chorona chora, chora Lá quer mais uma gaitada, e a chorona chora, chora Chora, 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 chora mais Mariazinha, vou levar a gaita embora, não tens gaita como a minha Chora, 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 chora mais mulher chorona, por causa do chora, chora, não tocas mais a sanfona Chora, 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 chora mais Mariazinha, vou levar a gaita embora, não tens gaita como a minha Chora, 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 chora mais mulher chorona, por causa do chora, chora, não tocas mais a sanfona Chora, 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 chorauesa Quando a saudade paira no ar, sinto vontade, de lá vou dar, trago no peito as recordações dos meus tempos de estudante, Aprender a ser a mãe das mais belas sensações, e esta noite vou sair pelas ruas a cantar, as mais belas melodias, serenatas ao voar, venha lá quem quiser vir, As donzelas a cantar, a correr e a saltar, e no fim do dia, cantarei com alegria, vamos juntos dançar, virou! Ombro cansado, canto a tristeza, neste meu fado, mas você, cai a noite e nesta lua, sai o mundo pra rua, pois o alma renascer, E esta noite vou sair pelas ruas a cantar, as mais belas melodias, serenatas ao voar, venha lá quem quiser vir, As donzelas a cantar, a correr e a saltar, e no fim do dia, cantarei com alegria, vamos juntos dançar, É que a cantar, a cantar, virou! Beijo! A correr e a saltar e no fim do dia cantarei com alegria, vamos juntos dançar. E no fim do dia cantarei com alegria, vamos juntos dançar. Garçom, aqui nesta mesa de bar, você já pensou e escutá-lo, sem termos de casos de amor. Garçom, no bar, todo mundo é igual, meu carro é mais um, é banal, mas preste atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor, hoje vai-se casar, mandou uma carta para me avisar, deixou em pedaços de amor. Saiba que o meu grande amor, hoje vai-se casar, e para matar a tristeza, só me exabar. Quero tomar todas, vou-me embriagar, se pegar no sono, molai-te no chão. Quero tomar todas, vou-me embriagar, se pegar no sono, molai-te no chão. Quero tomar todas, vou-me embriagar, se pegar no chão. Quero tomar todas, vou-me embriagar, se pegar no chão. Me representas os Açores e os grandeiros de polias O teu povo gritou lé Terceira das touradas de galho e valentia Tens fosta animada com muita alegria Terceira das touradas com amor e fé Com as tuas frangueses o teu povo gritou lé Vila! Ai gente boa! Ai gente boa! Ai gente boa! Não digas que não, vem ao de São Pedro e de São João E no Santo António, dança com fervor Vem bailar amigo, quantos mais melhor Vem ao bailarico, não digas que não Vem ao de São Pedro e de São João E no Santo António, dança com fervor Vem bailar amigo, quantos mais melhor Virou, mais de Deus Em cada...